E aí pessoal, Scrofilo West com mais uma videoaula. Hoje venho ensinar como restaurar o computador a partir da linha de comando. Ok, vamos lá no menu iniciar. Em procurar escreve CMD para poder invocar a linha de comando. E na linha de comando escrevo RESTRUIT.X. RESTRUIT, ou seja, vamos lá abrir o bloco de nota para você ver bem como é que se escreve isso. Escreve-se RESTRUIT.X. Vou selecionar ele para poder aumentar o tamanho e ver como é que se escreve. Ok. RESTRUIT.X é para invocar a aplicação que restaurar o computador. Depois clica em ENTER, vai aparecer esta caçada de diálogo e clica em SIM. E clica em SIM e clica em SIM. Ok. Já inicia o RESTRUIT do computador ou do sistema. Aqui temos o RESTRUIT recomendado. Aqui selecionar outro ponto de RESTRUIT.X. Você clica lá e clica em SEGUINTE. Depois daqui você escolhe a data em que você quer restaurar o computador. PG-MEC. Ok. Acho que já deu para entender. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.